Música Superior Tribunal de Justiça determina envio de recurso do ex-presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. O envio do recurso ao Supremo foi uma decisão do vice-presidente aqui do STJ, ministro Humberto Martins. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu da decisão da quinta turma que negou, por unanimidade, o pedido de habeas corpus preventivo no dia 6 de março. No pedido, a defesa queria evitar a prisão de Lula, condenada a 12 anos e um mês em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O recurso deve ser analisado pelo Supremo após o Ministério Público se manifestar sobre o processo, caso queira.